Pessoal, Vinícius Fernandes aqui, o Noventista, mais um vídeo de envios nostálgicos, oitentistas, noventistas. Olha só os itens que eu vendi aqui na minha loja, que vem que tá na descrição. Começando com esse Batman da Kenner, anos de 90. É o Batman Decoy. Olha que interessante. Ele solta essa parte de cima ali, né, que tem a máscara, e quando a gente encaixa a cabeça dele de Bruce, vai pra dentro do corpo. Esse aqui eu tive na infância, original, igualzinho a esse aqui, muito marcante. Eu fico feliz que hoje em dia, um brinquedo que marcou a minha infância, eu tô vendendo, né, trazendo dele pra vender, nessa máquina do tempo aí. E esse eu vendi pra quem? Caio, de São Paulo, capital. Agora aqui, do meu filme favorito. Toy Story. No caso, essa aqui é do Toy Story 4, que é a Barbie do Toy Story. Nova na caixa. Pra quem é? Felipe, de São Paulo, capital. Só foi aberta e colocada de volta novinha, zerinho, como tá escrito lá no anúncio. Aqui é um item do He-Man Oldies Deluxe, que é o esqueleto Dragon Blaster. Esse aqui é importado, ó, vem com o nome escrito em inglês. Muito bonito. Esse aqui é pra quem? Alexandre Henrique, de Brasília, Distrito Federal. Agora, cantinho do Rambo. Tem três embalagens aqui dos anos 80, dos bonecos Rambo, Havoc e Warhawk. As três embalagens estão sendo enviadas pra alguém que é sempre mencionado aqui no canal, mas ele vai entregar pra um amigo dele. Quem é esse alguém? É o Johnny, de São Paulo, capital. É isso aí, são pro amigo do Johnny. Abraço aí, amigo do Johnny. Depois a gente fala aqui do... Volto a falar de Rambo aqui. Agora, olha só, é o Chapolin dos Girafas, lacrado no saquinho. Pra quem é? Juliana, de Sorocaba, São Paulo. Agora, um boneco aí do mestre dos brinquedos, é o Pinhead. Ele tem o mesmo nome do Pinhead e do Hairraiser. Cabeça de prego. Pra quem é esse boneco aí? Tayana, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E agora, aqui a galera do meio é só He-Man. E aqui tem mais um He-Man Origins, que é o Klaufo Multigarras Origins, novinho, fora da embalagem. Pra quem? Fala de novo. Juliana, de São Paulo, capital. Agora, olha só, alguém comprou dois bonecos de uma só vez. Tem essa personagem aqui, que é a Dr. Blight, do Capitão Planeta. Ela parece até que é um brinquedo dos anos 80, mas é anos 90. E o cabelinho dela vira aqui, esconde o olho. E tu vira pra lá e aparece. Na verdade, não é o olho, né? É a metade do rosto que não tem olho, né? E também tá indo esse boneco, que é do final dos anos 80. Que é o Pinguim Toy Biz. Praticamente igual ao Super Powers. Esses dois são pra alguém que tá sempre comprando aqui na loja. Qual o nome dele? Luciano Sérgio, de Serra Talhada, Pernambuco. E vão os dois de uma só vez. Agora, aqui é pra um parceiro de YouTube. Que tem o canal Tesouro de Plástico. Esse Rambo sem camisa completo. Tudo original. Em ótimo estado. Quem é essa pessoa? Max Paulo, do Rio de Janeiro. Mais um aí, Rio de Janeiro. Vai receber rapidinho. Agora, olha só. Tem dois itens pra mais uma pessoa aí. Que a gente tá sempre falando o nome dela aqui. Já vamos falar logo o nome pra quem é. Mari Ângela, de São Paulo, capital. Uma base 3D. Para colocar bonecos da coleção do He-Man. Muito bonita. E esse escudo raríssimo. Que, na verdade, ele é um cinto, né? A gente passa aqui, ó. Um cinto por aqui. Isso aqui fica tipo um cinto. Mas ele é um escudo do He-Man. Isso é muito raro. Muito raro. Da Mattel. Olha aí, galera. 1985. Feito em Hong Kong. E é um brinquedo sonoro. Vou pedir pra voz do Aline pegar aqui. Puxa a cordinha até em cima. Soltou? Olha, uma fala. Puxa de novo. De novo. Vamos ver as falas. Essa é clássica. Agora, mais uma. Tem mais uma fala. Isso. Pelos poderes de Grayskull. Esses são os itens da Marangela. Isso é extremamente raro. Esse é o melhor que eu encontrei no mundo. Porque esse aqui ele tem a cordinha de puxar. E ele funciona. Então é muito raro achar esse aqui funcionando. E pra gente fechar, uma arminha de comandos em ação. Que é pra quem? Charles, de Viamão, Rio Grande do Sul. Então, esses foram os envios. Muito obrigado a todos que compraram. A todos que assistiram. Dá like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Visite a minha loja na descrição. Desconto de 10% no Pix direto comigo. Pra falar diretamente comigo. Comprar com desconto no Pix. Instagram, o noventista. Galera, vamos correr aqui pra enviar os itens. Abraços. Tchau. Entre no link na descrição. E aí você vai na parte da pesquisa. Parte somente no noventista. E pesquise pelo que você quer. Tchau.